O que vai ser essa? Rubão! Rubão na cabeça vai dar Charlie Brown Jr pra nós aqui no Musicas Especial de Natal! Rubão! Desse pequeno e falido Andava pela rua largado e fodido Acionou uma cadeira recheada de dólar Acabou sua miséria, pois o tempo dá bola Rubão! Rapaz! Desse pequeno e falido Arrua uma cadeira recheada de dólar Acabou sua miséria, pois o tempo dá bola Rubão! Rubão! Pagou pra vente arroladão Desiludido da vida Rubão, Rubão! Pagou pra vente arroladão Cantam várias mulheres, confocou os amigos Com um a todo sistema, mandou matar os inimigos Cantam várias mulheres, confocou os amigos Todo sistema, mandou matar os inimigos Rubão! Rubão! Pagou pra vente arroladão Roubão, roubão, pagou pra ver que arroladão Pra já! Roubão, roubão, pagou pra ver que arroladão Pra já! Roubão, roubão, pagou pra ver que arroladão Pra já! Pra já! Charlie Brown Jr. aqui para nós no Musicals! Aliás, esse programa está de... Já boto minha autocensura aqui. Vamos voltar daqui a pouquinho com o segundo bloco, o terceiro bloco, só vai dar Raimundo, Charlie Brown, ainda temos... Poeta, ONG... Andor Tempo! Garofi, Garofi! DJ! Wipe out! Twitch! Tornos do vermelho na Lara! Doutsco Mera Lara, Dornos com enalara! Tudo descu... Vi enzer a pó, vi geloemanjana, todo quebrado! Desfigurado e desconhecido até o trabalho Foi a lança que legal Carro que eu ganhei no natal do que me deu E se cuidado pra que mamãe Menino doido que entrou até o fim Eu não tô no pé de um baixo frio Teu pé vai te matar Vai lhe ver no inferno No carro do ano O modelo é saíão Cacá, parão! Uh, beijão! Carro da porra dos filhos Aperito o apelhancorão Que eu adentro a mim ter paquete Me bate, bate com a cabeça no colete Foi meu, pinto da frente A raiva frita, eu não pude morrer O sangue perdi Teu pé vai até o fim Eu não tô no pé Me entende pra matar a gente Pra ajudar a gente pra tentar Se mexe no piante, isso é isso Tá mantendo o seu joelho Som de camarada, o pássaro Vai lhe ver o ô A porra Eu quero ver o ô O tem dos amigos Trocando, faz história de dançar Blackout Abre a ouvir Abre a ouvir Abre a ouvir Abre a ouvir Meu ódio Puro alto Moclonus Começam zero Depois que eu Traquei os ganhos Na ponta de um balão Meu pai de dentro se me aqui se me java Meu filho, agora vai ter que tacar Branco a outra mão Depois do dia Manho dessa perna Passa tudo o fim da nossa cor Quanto custou de esse lugar Tanta fratura que deixava Fora você que não quer ficar na mão Nunca só te pensa acordar É o outro Depende muito de enfermeira Assim me ajudar Meu filho, eu vou Vou enfermeira, gente, vou Vem me medicar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, 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 ah É da consciência, a propriedade tá no chão A cura da vela é meu, que eu vejo sonho, revolução Vida é 15 assim, só assim, desculpa a vida 1 Digão, nosso amigo Felipe ou nosso amigo Flávio? Pô, sacanagem, é, o cara aí, pô, os dois mandaram muito bem Se mandou bem pra caramba, mas não problema Parece ganhar a guitarra, parece ganhar a marida Tava fazendo errado, sacou, tá faltando isso Ele mandou mais direitinho, vai ficar pra próxima Valeu, Flávio, pega lá um presente Pega lá alguma coisa aí com a gente ali na nossa E você levou aí então, Felipe, parabéns, velho Recado de Natal pra alguém aí, quer mandar um Feliz Natal aí? Essa foi pra galera do skate, da capoeira, arte marcial brasileira Vamos, Raimundos, Raimundos, Raimundos Vamos tocar música da onde? É bom lançar um disco ao vivo, porque primeiro Tem músicas de todas as fases, ou não? É, isso é muito massa, tipo assim No nosso caso, então, que muita gente falou Que a gente mudou muito de um disco pro outro Assim, você vê as músicas novas e as velhas Todas juntas ali, elas têm Uma familiaridade legal, são todas irmãs Assim, a gente só sabe tocar desse jeito mesmo Então é isso aí que sai Ainda bem, né, bicho? Que música vai ser agora pra nós? Herbocinética É Raimundos para nós Presente de Natal pra você É Raimundos para nós Fala da vida neia, mas que coisa feia Sempre que tu tá ferreia, na vontade de cantar Se quer cair, então se cregue E o bimba não me segue Me diga inglês ou peregue Pesteira vai ter muita Estudar, parceiro, paixão Se não for você, ladrão Se não for você, vou cantar Eu tento as multidão Certamente, se velha, tu é doido Só quer se derrubar Então assando essa mágoa Vou ficar doido, doidão 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 Já por hoje somos doido E agora é uma gestão Vamo aclutar Vamos preto! Digo esse carro, fiz Vou trabalhar pro eleitor, me elege reencarnação Se não for você, eu vou trabalhar na televisão Pois sou nos times de amor que eu vejo a cena de ação E na sua vida de horror, eu sou que só vou te deixar Vamos logo, essa é a hora, eu tô sofrendo Com a demora e não vim aqui pra julgar Sigo noite, se estoura, metas na pressão Lá fora, hoje somos dois, agora é uma pressão Márquica, que é um lugar, eu vou te deixar Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 E...